Então, nós vamos iniciar a nossa correção lá na página 11 da apostila, que fala sobre adjetivos. Nessa atividade, vocês tinham que ler ali o trecho inicial da história, de outra história. E vocês viram que ali tem algumas palavrinhas que vocês tinham que completar. Então, aqui, adjetivos, vocês tinham que colocar, fazer uma setinha, certo? Então, completo, está se referindo a herói, enfeitado, elmo, fizeram assim essa setinha? E longas, plumas, o substantivo que está se referindo. E aqui, ó, melhor, liga e triste, figura. Então, vocês tinham que realizar a atividade dessa forma. Fizeram uma setinha assim? Quem fez assim, deu um setinho, tá? Depois vocês tinham... Eu fiz parecido. Hã? Eu fiz parecido. Ah, mas tu fez... Fiz uma flecha ali do lado da... Ah, tá, não. Uma flecha, mas vocês fizeram ali se referindo ao substantivo herói, ao substantivo elmo, a plumas, a liga e figuras. A forma como vocês fizeram ali, a seta, tá? Pode ser de outra forma, mas tem que se referir a esses substantivos ali, tá? Daí vocês tinham que fazer a letra A. Nesse trecho inicial da história, o narrador, ele conta os principais feitos do personagem ou ele descreve o personagem? Qual que vocês assinalaram? Ele descreve o personagem, fazendo a apresentação dele. Isso mesmo, ele descreve o personagem. Então, a segunda opção, né? Deem um certinho ali. Depois vocês tinham, né? Quais essas palavras, os termos se referem? Aí vocês tinham que se referir aqui, ó. Completo se refere a herói, que é o que vocês tinham que fazer com a setinha, né? Enfeitado a elmo, né? E aqui, longas a plumas. Melhor se refere a liga e triste se refere a figura, certo? Depois na C, vocês tinham que escrever ali, ó. Qual é a função dos termos destacados no trecho? Qual é essa função aqui? O que ela está se referindo? Indicar a característica do ser identificado pelo substantivo e especificar ou generalizar o substantivo. Isso mesmo, caracterizar. A função deles, ó. É caracterizar, destacar o termo, né? Caracterizar. Fala, Ana. Prof, eu acho que eu meio que só resumi a resposta do Henrique. Eu botei dar características ao personagem. Isso mesmo, caracterizar, né? Os elementos a qual se relaciona. Muito bem. Tá certinho. Depois, na D, no final desse trecho, aparece a expressão triste figura. Ó, aqui, ó. Está aparecendo essa frase aqui, ó. Essa palavrinha, né? Essa expressão. Triste figura. Vocês tinham que escrever, né? Característica que também é atribuída a Don Quixote. Por que ambos os personagens são caracterizados, são assim, descritos? O que é que vocês fizeram? Por que é que eles são caracterizados como uma triste figura? Eu botei que é porque eles vivem na sua imaginação. Eles vivem através da imaginação, né? Isso mesmo. E o Don Quixote, ele é conhecido como cavaleiro, né? Cavaleiro da triste figura, né? O uso dessa expressão, nós podemos dizer que há uma semelhança entre o herói dessa história e o da obra de Cervantes, né? Que elas são explicações, como é que a Prof. Paz está falando aqui, que qualificam esses personagens, né? Da qual dá uma decadência, né? A falta da fama, a glória desses heróis, né? Pelo fato deles viverem ali da imaginação, né? Da forma como essa figura é representada, né? Através da imaginação deles. Então, ali é só pra vocês, essa triste figura que dá através da caracterização do personagem, né? Que ambos vivem através da sua imaginação, né? Ficam imaginando ali as ações. Depois, vocês têm ali a letra D, a letra E, né? Vocês tinham que colocar, ó, vocês tinham que colocar os determinantes e tinham que colocar os núcleos, o núcleo no lugar e os determinantes. Então, a frase que vocês tinham era a seguinte. Um herói completo. Qual é o determinante? É, um herói, um e completo. Um e completo, muito bem. E qual é o núcleo? Herói. 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 Ó. Então, vocês vejam se fizeram assim. Então, eu tenho um como artigo indefinido, que é o determinante. Tenho completo, que é um adjetivo também como determinante. E a palavra principal dessa frase é o núcleo. Tá? Que o núcleo também pode ser, né? Um, somente um sintagma nominal, né? Ele pode ser seguido ou não de determinantes. Tá? Na letra F, vocês tinham que reescrever a primeira frase passando a se referir a um personagem feminino. Comece assim, ó. Nossa personagem é... O que vocês fizeram? Uma... Uma heroína completa. Uma heroína completa. Muito bem. Depois, na G, reescreva a frase. Reescreva a primeira parte, né? A primeira frase passando a se referir a vários personagens. Nossos personagens são... Heróis completos. Ali vocês têm um um, ó. Eu vou colocar ele também no plural. Então, fica como? Heróis... Heróis... Eu vou colocar aqui, ó. Uns heróis completos. Eu tenho que colocar esse um também no plural, tá? Ó. Aqui. Ó. Uns heróis. Então, eu tenho um no singular. Eu vou passar para o plural. Herói no singular. Heróis no plural. E completo, né? Para o plural fica completos. Depois, vocês têm a letra H. Que mudanças aconteceram no adjetivo quando você fez as trocas? O que mudou ali? A sílaba final. A sílaba final está indicando que o quê? Ali há uma flexão dos adjetivos, né? Ó. Uma flexão dos adjetivos. Eu estou mudando. Se eu mudo o adjetivo, eu tenho que mudar também o quê? O substantivo é o... Artigo. Então, o artigo. Aqui eu tenho um artigo. Aqui eu tenho o substantivo e um complemento. A partir do momento que eu fazer a alteração de um deles, eu vou ter que... Proste. Mudar. Então, fica como? O que é, Ana? Como é que fica daí, H? A flexão do adjetivo, né? Alterou ali o substantivo. A mudança do adjetivo, né? Porque eu mudei, né? O substantivo... Mudei o adjetivo. Será alterado também o substantivo. Certo? 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 Pronto? Aqui ao lado, ó. É importante que vocês coloquem aqui, ó. Flexão dos adjetivos. Os adjetivos geralmente são... Flexionam em número. O que são os números? Singular e plural. E gênero? Masculino e feminino, né? Conforme o substantivo. Se eu mudar o substantivo, eu tenho que mudar o adjetivo. Tá? E assim, né? Por diante. Então, não tem como eu colocar aqui, ó. Herói completos. Eu tenho que fazer toda essa alteração na frase. Tá? Por isso que tem que fazer essa flexão do adjetivo que vai modificar, né? O substantivo. Ó, estou falando aqui, ó. Completos. O que são completos? Os heróis. Como eu tenho um determinante antes, ele também pode ser alterado para o plural. Tá bom? Na outra página, deixa a profe... Fizeram aí a correção? Sim. Deixa a profe aqui, ó. Só um pouquinho a profe... Fiz que completo eu botei. Como? Triste... Triste... É isso? E completo. É, triste e completo. Triste... E completo. Ó, completo. Completo. Cadê completo? Aqui, ó. Mas ele sofre flexão, né? Então, completo não é. Triste é. Enfeitado, então. Não? Aqui, ó. Melhores. Melhores. Que eu posso mudar, ó. Melhor. Eu vou fazer alteração para melhores. Então, ali, ó. O Henrique acertou em... O Henrique não. O Otávio, né? Aqui, ó. Triste. São dois adjetivos, né? Que eles vão... É, que sofreram flexão de número. Triste e melhores. Se eu falar enfeitado, eu posso mudar no gênero. Tanto masculino quanto feminino. Enfeitada e enfeitado. Completo e completa, né? Longos e longas. Os dois substantivos que eu não mudo, né? Não há essa... Essa... Forma de mudar ali o gênero. É triste. Eu só vou mudar no número, né? Singular e plural, ó. Triste para tristes. E melhor para melhores. Não tem o gênero masculino e feminino desses dois adjetivos. Tá bom? Então, aqui ao lado, ó. Fala sobre isso. Fala. Lá, ó. Lá do ladinho. Aqui, ó. Estão vendo aqui do ladinho, do lado esquerdo de vocês? Na apostila? Adjetivos uniformes. Ó. Assim como os substantivos, alguns adjetivos, não admitem flexão de gênero. O que que é o gênero? Vocês têm aqui, ó. Gênero. Ó. Masculino e feminino. Eu não posso colocar melhores na forma feminina, né? Ou masculina. É um gênero só. Tá? Então, eles não admitem a flexão de gênero. São considerados uniformes, tanto para o gênero masculino, quanto para o feminino. Tá? São considerados uniformes, pois a mesma forma é utilizada para o masculino e para o feminino. Esses são os adjetivos uniformes. Tá? Eu vou falar esses adjetivos para esses dois gêneros. Então, ó. Estudante. Tá? Ó. Leia o título da notícia. Estudante capixaba. Cria site para facilitar a doação entre essas pessoas. Então, aqui, né? Tem a... Leia o título da notícia. Aí, aqui, ó. Tem uma perguntinha que diz. O título da notícia permite afirmar que o estudante é do sexo masculino ou do sexo feminino? O que vocês acham? Eu acho que estudante, eu não sei. É que é para menino e menina, não é? Estudante. Faz referência aqui, ó. Entre o a estudante e o estudante. Tem um artigo antes? É que não tem como botar estudante no feminino. Isso mesmo. Mas eu posso colocar... Isso. Algumas palavras, alguns substantivos ou adjetivos, permite a função do artigo antes, né? A estudante e o estudante. Daí, faz essa distinção, né? No caso aqui da... No caso aqui dessa função. Mas no caso... Aqui, ó. Estudante. Eu não consigo saber se é o masculino ou o feminino. Então, está fazendo uma distinção para ambos sexos. Né, ó. Está fazendo para os dois. Porque eu não estou me referindo com o artigo antes dela. Tá bom? Então, aqui está se referindo aos dois, né? Tanto o gênero masculino quanto ao gênero feminino. Tá? Aqui, galerinha. Então, aqui vocês já fizeram, né? Que é... Tristes e melhores. Certo? Que não sofrem alteração. Tá bom? Nessa atividade que a professora vai pedir para vocês, vai falar sobre artigos. Nós já vimos os artigos. Definidos e indefinidos. Certo? Na página do CA... Quem está com o CA aí pertinho? Estou com o CA aqui. Estão com o CA aí pertinho? O primeiro? É o CA. Caderno de atividades. Mas é o segundo ou o primeiro, prof? É do segundo bimestre. Ah, tá. Que página? Lá na página três. Aqui, ó. Vou colocar para vocês. Exemplos de determinantes? Exemplos de determinantes e embaixo tem a classificação dos artigos. Isso mesmo. Tá? Então, olha só, Cestuano. Quando a gente for fazer essas atividades aqui na apostila, vocês têm que observar esse mapinha conceitual aqui no CA, porque ele está falando sobre os sintagmas nominais, né? O sintagma nominal. E está falando sobre a função do sentido e a flexão desses determinantes. Se eu posso colocá-lo no plural, no singular, no masculino, no feminino. Então, ali fala sobre essa estrutura dos sintagmas nominais, o núcleo e os determinantes. E na página três, nós temos os exemplos de determinantes que podem ser adjetivos, podem ser artigos e podem ser numeral. Então, lá na página três, nós temos ali, ó. Artigos, classificação. Aqui, ó. Vejam se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui em cima, ó. Artigos. Ó. Certo? E aqui ao lado, vocês têm classificação. Definidos e indefinidos. Certo? Nesses artigos que a professora está mostrando aqui na página da apostila, vocês irão verificar que existem dois tipos de artigos, tá? Definidos, a e as, o e os, né? E indefinidos, uma e umas, um e uns. Esses artigos, eles vão estar acompanhando os substantivos, tá? Então, ali embaixo vocês têm o exemplo, né? A casa está em construção. O A é um artigo definido. Eu sei esse substantivo a qual eu estou me referindo. Agora, quando eu falo. Uma casa está em construção. Eu não sei qual é essa casa. Eu estou me referindo a qualquer casa, né? Por isso que nós chamamos de artigos indefinidos. Porque eu não consigo definir esse substantivo. Tá bom? Prof, você está em qual questão? A prof está explicando os artigos definidos e indefinidos, lá no C.A. Lá na página 3, tá? Lá no C.A. na página 3, tem lá o mapinha conceitual, aqui ó. Mapinha conceitual falando sobre os artigos. Sobre os numerais e adjetivos. Então, a nossa atividade que a professora vai explicar para vocês vai falar sobre isso. Vai falar sobre os núcleos, né? Sobre o núcleo do sintagma. Vai falar sobre os determinantes. E vai falar também sobre os numerais. Então, nós já vimos que os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos. E eles vão classificar ali o substantivo, né? Eu vou me referir ao substantivo quando eu falo do artigo definido. E quando eu falo de substantivo, de artigos, desculpa, indefinido, eu não consigo definir esse substantivo. Por isso que ele é indefinido. O IN ali indica uma negação, tá? Depois, vocês vão encontrar lá embaixo ali a palavrinha numeral. Aqui ó. Numeral. Tá ó. Numeral. Certo? Ó. Numeral. Tá bom? Então, esse numeral, o que que indica? Ele indica uma quantidade ou uma posição de sequência. E a flexão, né? Alguns numerais, eles podem ser flexionados. Existem quatro tipos. A gente vai ver alguns tipos de... Cinco tipos aqui de numerais. Então, os cardinais. Os ordinais. Os cardinais indicam quantidades específicas. Os ordinais indicam a ordem, né? Uma sequência. O multiplicativo, uma quantidade, né? Multiplicada. Os fracionários e os coletivos. Então, pra que nós realizamos, né? Pra que a gente possa realizar essa atividade. Que nós realizamos essa atividade lá na apostila. A gente precisa estar com esse mapinha conceitual aqui aberto. Tá? Pra vocês terem uma noção do sintagma nominal, do núcleo, do determinante, do artigo. Tá bom? Então, coloquem ali em cima, ó. Unidade 4. Lá em sintagma nominal, que é na página 2. Aqui, ó. Tá bom? Coloquem ali pra vocês estudarem, fazer atividade da unidade 4. Na página 3 também, coloquem lá a unidade 4. E lá na página 4, também a unidade 4, que ela faz parte do conjunto ali. Quando vocês estiverem fazendo atividade ali, pra vocês estarem com a página do CA aberto. Tá bom? Porque aqui, ó. Vai falar sobre os artigos. Se vocês quiserem colocar aqui do ladinho do artigo, definidos e indefinidos, pra vocês saberem essa definição, pra facilitar melhor, tá? O estudo de vocês. Então, com a página do CA ali aberta, do ladinho, vocês vão fazer atividade lá da apostila. Tá? Pra vocês só terem uma noção ali dos artigos definidos e indefinidos e dos numerais que a gente vai fazer atividade. Por favor, por favor. Tá bom? Então, olha só. Vocês têm ali, ó. Vocês vão ler a tirinha a seguir e responder as questões. Então, vocês vão ler essa tirinha. Tá? Vocês vão ler essa tirinha aqui. Aí, vocês vão responder a número 20. Quem são esses personagens? O que a Mafalda promete pra Miguelito? Aqui é a interpretação. Aqui, na 28, na 23, vocês irão fazer, observar a expressão facial do personagem Miguelito, né? No primeiro e no segundo quadrinho. Qual está falando sobre tristeza, raiva e satisfação. Aqui, ó. Preste atenção, porque nós vamos ver os artigos, ó. O e artigo 1. Qual é a diferença entre o amigo e qual é a diferença entre um amigo? Ou é indefinido e um é definido. Isso, mas qual é a diferença, né? Um eu estou definindo e o outro... Ao contrário, ao contrário. Ao contrário, né? Ou é definido e um é indefinido. Isso mesmo. Então, vocês vão explicar qual é a diferença entre essas duas informações aqui. Depois, vocês têm aqui, ó. Porque Miguelito disse que no último quadrinho. No último quadrinho. Então, vocês vão voltar aqui no último quadrinho. Tá? Aqui, ó. Certo? Que uma falda é igual às outras. Tá? Então, vocês vão explicar ali o que ele quis dizer com isso. E na outra página, vai falar novamente aqui, ó. Sobre os artigos definidos e indefinidos que a professora explicou. Tá? Aí, vocês irão fazer o seguinte. Vocês vão completar esse quadro aqui, ó. Vocês estão vendo que tem umas partes que estão em branco. Vocês vão completar com os artigos definidos e indefinidos. Tá bom? E aqui, ó. Vocês vão colocar ali estudar aqui em cima.